Dá tempo aqui, meu diretor? Coloca pra gente Boa tarde, Nico. Me chamo Júlio. Gostaria de parabenizar pelo incrível talento em tornar cada minuto do seu jornal um instante importante no nosso dia a dia. Parabéns pela sua dedicação. Este jornal não seria o mesmo sem você nessa jornada de tamanha importância para a população mineira. Sou de outro estado, mas faço questão de assistir através do Facebook. Um abraço para os meus conterrâneos de governo do Valadares. Parabéns pelo BG. Quem tá falando ali é o Júlio, usando o avatar da Camila. Obrigado, meu Júlio, pelas palavras. Obrigado, irmão. Pode bater palma aí. É, e eu divido tudo isso com a equipe, né? Olá, Nico. Boa tarde. Sou o Marciano do Bom Jardim. E, Patinga, ontem foi aniversário da Amanda, minha sobrinha. Dá meus parabéns pra ela. Marciano, beijo pra sua sobrinha. Amanda lá no BJ. Próxima. Boa tarde, Nico. Esse é o meu cachorro. O nome dele é Lamonier. Não. Boa tarde, Nico. Esse é o meu cachorro. O nome dele é Pingo. Desculpa, Lamonier. Foi mais forte que eu. É, ó, o Pingo. Ó, o Caramelo. Alô, Caramelo. Vou dar um abraço pro meu pai, José. E pra minha mãe, Mara. Vocês são mil. É, ó, Gabriel. Valeu, Gabriel. Ó, o Pingo lá me escondendo. Lamonier. Quando eu assustei, falei seu nome. Desculpa, meu filho. Desculpa, tá? E aí, ó.